Eu acho que é a primeira semana que eu trabalhei de calça Porque é o finagreto cortado A batata no fogo E aqui eu tô fazendo a farofa E continuo na live Você só faz as coisas pela metade? Não, deixei pra você ter Nesse no Walmart de Salgos, por exemplo Tu acha que alguém ia no brasileiro ainda? Fica olhando pra ela E eu quero que ela diga a você que eu quero gravar a sua reação Aí ela disse, não, não Pode comprar isso Que eu já sei o que eu quero Eu não vou querer o iPhone 16, não Diz a ela aí o que é que tu quer Eu quero a minha Pode vender bastante relógio, comprar Tá vendo como é justo Tá vendo como é parecido? Até você ia pensar que não era O bolo tava muito gostoso Tomei uma cerveja E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo muito ótimo Você tava dirigindo o meu carro Ah, joga aí, joga Pode jogar Olha, Lara, tem uma bolinha ali na rua Uma bolinha de plástico? Ah, galera Pera que eu falei com vocês Ai, Lara, nesse carro aqui Chega a me dar um Um trimelique no pé do ouvido Não, é uma bolinha Uma bolinha Uma bolinha Bota aqui no jardim Alguém vem pegar E aí? Tudo muito bem? Vocês tudo muito ótimo? Começamos mais uma gravação No final de semana Que eu gosto de fazer aqui Gravar o meu final de semana Porque a semana é muito corrida Apesar que essa semana Eu produzi vídeos Durante a semana Na segunda-feira Que eu não trabalhei pela manhã Só trabalhei na parte da tarde Rendeu o que eu Me propus fazer Tá entendendo? Que como eu não tinha tantas horas Mas A noite foi bem melhor Vou deixar o vídeo aqui Que eu mostro pra vocês aí Que eu saí pra trabalhar Só na parte da manhã Oxe, o que é isso aqui? Pronto, um negócio aqui atrás Só isso Só dizia no assunto do vídeo Mas é bom demais Tá Isso é coisa de Lara Colocou um prato aqui Com Uvas Isso é pros passarinhos Isso é coisa de Lara Então É O vídeo tá aí Que eu gravei no final de semana Semana fria Eu acho que é a primeira semana Que eu trabalhei de calça Porque a gente tava trabalhando Desde o final da primavera De bermuda E essa semana Eu já fui de calça Porque Esfriou, né? Pelo menos eu saia de casa Na faixa dos oito graus Apesar que quando chegou No meio da tarde Já fez Já A temperatura Já foi pra lá Em torno de quatorze graus Então Tá É isso aí Que vai acontecer agora Temperaturas Frias Tomando o lugar Das temperaturas quentes Que ficou aí Desde o mês de Vamos dizer assim Junho Né? Então agora Só volta a esquentar Lá pra maio Do ano passado Fazia aquela variação De frio Pra quente Ficando só quente Só em junho mesmo Do ano que vem Como hoje eu não vou trabalhar E Marcelo Patati Liguei pra ele E ele vai vir aqui pra casa Eu disse Ó Vamos fazer um churrasquinho Aqui em casa Daqui a pouco eu vou verificar Se tá tudo ok Porque tá dizendo Que a temperatura Deixa eu mostrar pra vocês Que a temperatura vai aumentar Agora tá 10 graus Mas vai subir mais de 10 graus Até a Que eu combinei com ele Combinei de 2,5 Então vai tá bom Pra gente tá ali fora E agora galera A temperatura da casa Tá constantemente em 70 graus Olha só Já tá setado aqui O aquecedor tá ligado 24 horas por dia Agora Só na primavera Que a gente vai desligar 70 graus Fahrenheit Quantos em Celsius Eu vou deixar aí na tela Pra vocês Mas se eu recebo Mas se eu recebo Agora em dezembro Alguma visita Que vem Principalmente da minha cidade Do Rio Grande do Norte Do Nordeste em si Que vem pra cá Eu tenho que aumentar Essa temperatura No mínimo Pra 74 graus A gente fica morrendo De calor aqui dentro Só que a galera Fica mais confortável Com 70 graus A pessoa que vem pra cá E ela senta um pouquinho De frio E nesse final de semana A Lara veio pra casa Hoje ela tem dentista A Letícia foi levá-la Pro dentista E amanhã Ou na segunda-feira Pela manhã Ela tá voltando Pra universidade Talvez ela volte de ônibus Ou com alguns amigos Que moram aqui na região Ela disse Pai, depende Da hora que eles forem Eu vou com eles Se não, vou de ônibus Deu uma esquentada É Já tá Legal pra ficar sem camisa Aqui naquela hora Que eu saí Não tava Peraí que o telefone Pensei que tava tocando Tava avisando aqui Eu já vou organizando as coisas E pra quem gosta De futebol americano Eu acabei De assistir uma série Da dinastia Do Patriots Eles falam que a dinastia aqui São quando você ganha Três vezes em quatro anos E o Patriots conseguiu Ganhar o Super Bowl Seis vezes Dessa forma Vou deixar aqui Vocês procuram Que eu não sei Como é que tá o nome em português Mas é bem bacana Que mostra a carreira Do Tom Brady E do Bill Belachek Que era o técnico O Tom Brady passou 20 anos E o Bill passou 24 anos no Patriots Seis títulos Vários Super Bowls Galera Então pra quem curte E agora eu vou fazer As coisas aqui Do Churras Vou cortar Vinagreta Fazer salada de batata Porque 15 gramas Comecei a cortar as batatas Pra fazer a salada E tô na live com a galera Então vocês tem que me seguir lá Que toda vida que eu tô aqui No Instagram Eu tô gravando pro YouTube Eu tô no YouTube Eu tô aqui no Instagram Ao vivo Quem tá aqui Tem primeiro as notícias De quem tá aqui Vinagreta cortado A batata no fogo E aqui eu tô fazendo a farofa E continuo na live Tá temperando aí as coisas? Tô, né? Você só faz as coisas pela metade? Não, deixei pra você temperar Aham É É pra chegar tá tudo pronto É só sentar ali e comer Lara chegou e você não chegou Sim, porque eu deixei ela aí E eu fui ali na licor E comprar a cor Tá certo Ela vai temperar isso aqui E a gente chegou aí, ó E aí? Como é que estão? Não? Quanto tempo de ir lá pra cá? Quarentinha, né? Como sempre Quanto é bem ali, né? É, bem pertinho Bem pertinho E aí chegou aqui E trouxe duas picanhas Duas picanhas Onde você comprou elas? Comprei lá no Walmart Essas picanhas são do Walmart? Lá na cidade Não é todos o Walmart que vendem não 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 são todos que vendem Mas Mas Essa daqui, por exemplo Tava Muito legal É E baratinho É 22 conto e outra 26 Mas quanto foi Quanto é que tava a Libra? 4 alguma coisa Quanto é mais barato aqui Aqui no Brasil 7,99 6,99 pra cima É Todo lugar Aí quanto é a Libra lá? 4 e pouquinho O Walmart é da onde? De Westboro É Lá tem bastante Lá tem bastante O Walmart daqui de perto Você já viu Picanha? O Walmart de rico vai ter picanha lá? Não, mas aqui não tem o Walmart de rico Cidade rica vai ter Ah Você tá Meu amigo O Walmart mais perto daqui É o de Salgos Pô É aqui não tem Salgos E o de Reading Era pra ter muito, né? É, aqui não tem Por isso que eu tô perguntando Sempre tem, cara Bastante Hoje mesmo eu tiro umas 30 Tu acha que se Se tivesse picanha Nesse No Walmart de Salgos Por exemplo Eu dava conta Tu acha que alguém ia no Brasileiro ainda? Nunca? Ah, esse preço? É bom E é boa a carne R$4,99? É, e a carne é boa Ó Olha, já tem Esse aqui tá quase Daqui a pouco começa a sair alguma coisa, viu? Só tem linguiça Caralho Vai comprar? Tô vendendo, galera Baratinho, ó Original Original Esse aqui é original É isso aí Compre aí Quantas pulseiras tu tem? Ah, umas 18 E só tá com essa aí há quanto tempo? Há uns 6 meses Preguiça da porra de mudar, hein? No começo você quer trocar toda hora Depois você morre Agora pra patroa Você comprou o top ou não? Não Não Não, 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 não Não olha pra você Não, mostra Filma você Diga aí o que é que eu quero É isso Deixa eu escutar Não quero escutar Peraí, peraí Vem cá, Letícia Pra não cortar Não, peraí, peraí, Letícia Eu troquei o que eu queria É, diga aí Peraí Olha só Olhe pra ela É uma troca justa, então Não Super Olhe pra ela Fica olhando pra ela E eu quero que ela diga a você Que eu quero gravar a sua reação Ela deixou eu comprar isso aqui, ó Mas em troca Do iPhone 16 É Porque ela ia comprar o iPhone 16 Ok Aí ela disse Não, não Pode comprar isso É Que eu já sei o que eu quero Eu não vou querer o iPhone 16, não Uhum Diz a ela aí o que é que tu quer Eu quero a minha Range Rover Sport branca Pode vender bastante relógio, comprar Tá vendo como é justo É Como é justo Eu acho que faz sentido É Eu acho que faz sentido Não, ela, se você quer comprar o relógio Eu vou comprar o iPhone Mais do que justo Aí eu disse a ela Não, tudo bem Aí agora quer trocar o iPhone 16 Uma Range Rover Você tá louco Você tá louco Pega outra cerveja aí Essa aqui é qual? Eu quero a Blumont Blumont É, é parecido Não, agora eu tô gostando Tá vendo como é parecido? É parecido Até você ia pensar que não era É porque é azulzão também É porque eu ia pegar lá em cima E você disse assim Tá embaixo Quando eu abrir Olhei pra baixo Você não gostou dessa aqui ou não? Eu vou tomar Bud Light Sim Pega no congelador Ok Só no cafezinho agora, né fi? Tá chegando Tá chegando O que o cafezinho? Esse aqui tá pronto Tem que tomar café aí Tomar café aqui É, tá fazendo O que é isso, cara? Olha aí, diga aí Quanto é que tá fazendo agora? Agora 20, cara E você tá com frio Com 20 graus Ah, meu Tá 20 mesmo Agora chegou a hora do café, né? É, mas o cafezinho Que A gente almoçou Aí vamos tomar um cafezinho aqui Bolo de quê? É um bolo de milho Mas fala Tipo Bolo de pamonha, né? Comprar só um desse aí? Acho que é Dex Cakes Acho que é esse o nome Fica onde? Em Malmo Tem a etiqueta aí? Tem não Ah, vou provar É igual aquele que você trouxe da outra vez? É, igual Ah, então é bom É bem molhado, né? Bora, dona Regina Rapaz, solta esse celular um pouquinho, rapaz Pelo amor de Deus Não solta isso, rapaz Aí gosta Aí gosta Aí não solta esse celular Aí gosta Eu nunca usei isso, não Eu sei o que você tá falando, Marcelo? Oi? O que você tá falando? Que você gosta de celular Cremoso Vai, 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 dona Regina Não é prene? Olha Não, aí já Caiu uns pedacinhos aqui Bolo de milho É muito molinho, né? Ele quebra todinho O que ela pediu pra mim era que se chegasse em casa Pra tirar a tampa Gostoso Muito gostoso, muito gostoso Que tinha acabado de fazer Ah, ia tá quente, né? É isso Lembra uma vez que a gente parou lá? Uhum Só tinha dos pequenos Eu trouxe um desses Trouxe um de cenoura Menorzinho? Uhum Desses assim pequenininhos Esse tá uma delícia O outro não tava? Não Não tava Não me engano Que crime É bolo de? Churros Churros Hum, tá certo É bom, né? Hum Tem que comprar mais chá de bolo Tem que comprar mais chá de bolo E aí galera Vou acordar tomando um chá de bolo Porque Comi lança ontem Foi Foi grande, né baby? Uhum E é doce Quando eu come esses bolos O bolo tava muito gostoso Tomei uma cerveja Uma cerveja Só uma cerveja Que ela trouxe Não, tomei duas Foram duas Eu tomei um bolo É, foram duas Eu tomei uma Blumon Com patati, né? Rachei E depois Aquela Bud Light Que você trouxe Uhum Tomei apenas uma Sim Passei muito mal Muito mal Mas não é só a cerveja Né a cerveja Isso aqui ó Isso aqui mata Isso aqui é minha cava, gente Doce Ai, minha amiga O bucho vai PÁ Dá aquela inchada E hoje eu não sei O que a gente vai fazer Vou agora tomar um chá Esperar curtir aqui Chá de bolo Ver se melhora um pouco, né? Ah, galera Eu comprei algumas pulseiras Pra meu AirWatch Não Não são originais Essa daqui Cinco cores A original é essa daqui Tá aqui no meio Que eu tô usando a vermelha Que ele tá carregando E Eu paguei Dezesseis dólares Nesse daqui A qualidade da pulseira é boa Claro que tem uma diferença Da original Um pouquinho mais larga Mas ela funciona Do mesmo jeito Do que a original E a original Sem pila, né? Então Comprei essas daqui Trouxe ontem Pra mostrar o patate E eu tô no dilema E eu tô no dilema desse aqui Esse aqui Eu dei como entrada Quer dizer Tem 30 dias pra chegar lá Porque como é que eles vão Como eu financei no meu cartão Em 12 vezes Quando esse aqui entra Ele pega o crédito E tira da É... Da fatura do mês Né? Ele vai lá Entrou 70 Vai tirar 70 dólares Da sua fatura Né? Então Eu... Será que compensa? Não sei Gosto tanto dele Porque ele é Caixa de De aço E dá pra colocar Por ser assim Ah, porque você não leva pro Brasil O problema de eu levar pro Brasil É que a bateria dele Não tá durando um dia Não dura um dia Aí eu vou vendo pra pessoa A pessoa fica insatisfeita Não dá Aí não vai dar pra mim Então eu prefiro Ou ficar Ou enviar pra Apple Olha o que é que eles mandaram Eles mandam Esse kit aqui Que eu tenho que tirar o relógio Colocar dentro Tiro o adesivo de cima E já Envio pra eles Não vou pagar nada Tá aqui Ele disse aí Quando eu cheguei lá Sábado passado pra comprar Aí o cara perguntou Você trouxe o relógio? Eu fiz Não Como eu tava nessa indecisão Se ia dar o relógio ou não Aí o que eu disse Não, segura aí Manda o kit lá pra casa Que qualquer coisa Eu envio pra vocês Eu ainda tô pensando Se eu vou usar isso aqui Vamos ver Até o Luiz Chamou a gente Pra ir no No outlet Só que a Lara Tá aqui Então a gente Tem que aproveitar Porque ela também Não sabe Se vai hoje Ou vai amanhã Embora né Então Eu disse Não dá pra ir Não dá pra ir Aí a Letícia Eu tava até pensando Em ir lá É sempre legal ir lá Próximo do Black Friday Porque uma semana antes Ele já lançou As promoções Muito Muito boa Se não fosse Se não fosse a Lara Tira essa aqui Vou sentar um pouquinho Ali Esperar o O chá ficar pronto Tá ouvindo a missa A gente não foi na missa Dez pras quatro Galera E ficamos em casa Tô melhor junto Da barriga Já fiz o almoço E aí Deixa eu comprar o que Para o leite condensado Para quem Para fazer a cobertura Do bolo Mas isso aqui Aqui dentro Para a Lara Lara levar Ela vai hoje Amanhã O amigo dela Não Ela deixava lá no ônibus Sim Eu vou deixar ela no ônibus E não deu certo Com o amigo Até agora O menino Resolveu a vida dele Ela tem que ir É Pela manhã Eu vou lá deixar E ela Eu vou lá deixá-lo Então O almoço Da gente Galera Vai ser arroz Vai ser um mistureba Que a gente fez aqui Com a carne de ontem Que sobrou Você vai comer isso aqui? Você botou ovo também? Botei ovo Ovo, picanha Linguiça Vinagreto Arroz Feijão Que foi? É Cadê? Que foi? Olha só Isso é top Ela saiu daqui Ela lavou tudo Deixei o liquidificador E aquele negócio ali O bolo só Esse bolo é de que Lê? É de cenoura Bolo de cenoura Tá quase Ali falta oito minutos ainda Né? Mas Não sei Vou ver Faz mil anos Que eu não faço um bolo E aí Dica um filme aí pra essa galera Que a gente assistiu No final de semana Filme? Sim Ai Jesus Tem Disque duas vezes Você gostou? É Assistível É assistível Não é top Eu já coloquei outros ali Que eu vi no Instagram Aquele É assim que acaba É bom Assim que acaba Dá pra assistir O que mais que a gente já assistiu A gente assistiu Um filme todo dia Que eu não me lembro Muito Hoje a gente começou a assistir um filme ali Que a gente parou Que é Perda Perdas e ganhos Sim Hoje a gente assistiu Você assistiu um pouquinho Eu não assisti nada É o documentário Eu não assisti na missa É porque eu comecei a assistir ontem à noite Comecei a assistir o documentário É Que daqueles irmãos É Como é Menedes Irmãos Menedes Que mataram os pais Aí tem um documentário dele agora Tá disponível aí no Netflix Não sei se é Netflix Ou é Amazon Prime Não sei Eu fico mexendo nesses negócios aqui direto E galera A gente vai ficar em casa Se a gente for sair Eu começo outro vídeo Porque Pensei que a gente até ia Ou sair em algum local Mas Lara Tá aí Tá estudando Lara tá estudando Ela tá estudando Ela tem prova Lara tá estudando Tem prova Então a gente Não vou ficar aqui em casa mesmo São Vai dar 4 horas Daqui a pouco eu almoço Venho e edito esse vídeo Então galera Deixem umas dicas Pra gente aí de séries Escreve aí Coloca aí filmes Ou séries Novas Ou também coisas Antigas Que às vezes Passam despercebidas Pela gente Todo dia Nós assistimos No filme Pelo menos Ou acompanha 2, 3 episódios De uma De uma série Então valeu Boa semana a todos Vejo vocês no próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau